Tu que conseguiste te encontrar já Mas quanto é que depois das seguidas? O Rodrigo, o teu canal ainda não mas... Pois, vai ser impossível tipo Não, quando começaste o stream eu medo Tu é em direto e... Então porque é que não pesquisaste tipo Canais? Já, já pesquisei, só que vivo hoje No Apple Watch Ou deves-te saber só enquanto Como é que se chama? Quer dizer em direto? Oh, estás aqui, estás aqui Aqui? Eu subo É que é puto, 5,6 minutos que estamos aqui Oh Rodrigo O CS está bem puto Claro Inferno mano É puto, inferno não Oh puto, eu não sei jogar em inferno Não Não é que eu... É que não é que eu sabes jogar algum mapa Inferno, se ninguém aceitar eu digo só para eles me terem mirados Puto, é que eu não... Não é que seja um pro poeiro no mirage Mas... Inferno são muito piores puto Ainda bem puto Olha, eu acho que o som do CS está muito alto Então... No outro lado Como vai O outro lado Como vai, você vai, o outro lado Não tem É que eu seiупo É que eu quero que eu fiz Vamos lá, o outro lado Eu não sei jogar a miragem, mas quando tu mais inferno Onde é que tu vais então Fred? Vais a que? Oh putz Como é que se vê? Eu sei jogar a inferno, mas vou mais direito Como é que se vê? Como é que eu meto? Eu quero ver o que, eu quero ver o que Oh mano como é que eu vejo a live Já Rodrigo Pereira diz Vais a filtrar e metes em direto E é louco Filtrar Filtrar E não me aparece nada disso E eu Meto filtrar E aparece uma data de coisas, mas não me aparece em direto De certeza Oh Pereira, como é que tu chamas? Qual é que é o teu canal? Ah tá ok Eu vou fazer no Youtube pela primeira vez O Coise disse para experimentar Eu costumo streamar na Twitch Mas eu já tento mandar Eu costumo streamar na Twitch e vou fazer hoje a primeira vez Tá só O que é que pode dizer? Transmissão em direto Já vi, já vi, já vi Já Tem que mudar? Como é que mudo? A tua conta Vai dar tipo Vai dar tipo Estão 3 a ver mano Ou 2 Ou whatever Estavam 3 pessoas a ver Claro que é Ok Olha quando começar diz-me Se faz favor 20 segundos 20 segundos Eu vou visit Vou aqui Diz-me Diz-me rápido Rápido Diz-me logo aí Youtube Vou ao meu canal Vou ao meu canal E depois Meto aí em que Mas estás na tua conta Não estás? Sim mano, diz logo Puto Está aí a dizer configurar o stream Ou configurar qualquer merda Tirás o título e metes o que quiser Népia mano Não ajudas nada ao 5 Começou Pois, agora tenho que ir jogar mano Eu ainda não percebi Para o que é que... Olha eu vou ver Para o Youtube mas Tranquil é que se Joga o B também Ais Uma outra Uma outra Uma outra Uma outra B talvez B acho Acho que é B É B Deve ser Tem ela tem ela tem ela Bomba 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 Cuidado morena não puxo muito Não puxo muito Oh isto é só o time de craques Jesus é só tepo Espera ai manica eu já tento te ver Se não der eu tiro Vou buscar a chave e faço já no youtube Não me parece Não precisa de ir buscar a chave outra vez Ops O meu canal Ok O seu canal Tem que clicar em O seu canal Presenulizar canal Oh manina tenho aquilo O seu canal Realster Fala-me deste título E então O que estamos fazendo? Júri moderador Snap Depois tenho que ver isto Estou a virar o meu eco Tenho que ir tirar o som Estou a virar o meu eco Estou a virar o meu eco Puto morri É É A qualidade aqui até parece que está pior do que na Twitch Está mais pixelizado Tenho que pôr mais bit rates Não 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 Ah barul Eu estou a ouvir o meu eco Tem que ter alção Não Ok tranquilo Relaxo Onde é que será? Snap Não sei onde é que é mano Não aparece Não Não Vamos ver É É É São Que ranks nas mains Estes Gajos Estão a picar ca Estão Estou bem casa Estou bem casa Eu vou lá, mas chamam aquilo. Desculpe. Caraças, pô. Tem um casa, tem um casa. Tão dois casa, tão dois casa. Tirei-lhe 97. Tá menos 97, um. Bem, tens mais um. Nice. Tirei-lhe 98. Que titular que mete? Mete competi... Com... Competitivos... Competit... Mete assim. Certo. N-Ninguém confia em mim quando eu compro Sculpt. Vocês ainda não perceberam que Sculpt é melhor arma. A coisa tá um bocado pixelizada, não tá? Bom anal flash. Agora não. A mim tá, mas deve ser de eu estar com uma qualidade mais fraca. Mas tá mesmo bom. Puxa, puxa. Puxa, puxa. Foda-se, pensava que era uma cabeça de um gajo e era uma galinha. Puxa, puxa, puxa. No lugar do These-OME. Você vai vir na parte. Foi. Vai vir na cura. Puxa, puxa. Certo. É uma bola, droga. É uma bola. Essa é uma bola. Está lá. É um risco. É uma bola. É uma bola. É uma bola. É uma bola. Não é uma bola. É uma bola. É uma bola. É por causa de Santiago, talvez Porque eu ouço, tipo, as duas vezes Oh, mano... Oh, Deus, esse coiso Quando é que eu tenho a tua voz bem... ... bem aumentada? Bem... Temos a bomba? E aí? Não achou? Não, não achou Não está bom assim, não Um gajo está habituado ao Fortnite, pois isto é complicado Habituado ao Fortnite Esse nome a mim já não... Este tipo já não percebeu a primeira, sabes? E o Eloy hoje estava lá a jogar, eu vi Olha aí as coisas... Ah, por causa que eles vão para... Para os caçamos de Moutinho fazer porcar aí E ele e o Ruben É bem E é só gaios Só gaios bem, mano, está tudo cego Vai puxar, vai puxar, pardal É tudo bem, Rena Vai puxar, pardal O que eu sei? Eu não tenho como, vou ter que recuar Oi, caralho Se passarem, diz Entraram fortes agora Vamos drop? E é que é o azul? É o Moreira E anda pardal Calma, calma Calma, 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 calma Calma, calma, calma Flávio, flávio Fua, acho que se... Tens que avisar que vais vangar Não podes mandar à toa Desculpa Cuidado para eu estar aí, Close Não pode estar na... não está na... Fica que eu vou rodar Fica que eu vou rodar Ah, ok, eu fico então O que é que é que estás a fazer porquilha até cá? Esgaça Esgaça Esgaça, pá Puto, vocês não se calam mano, deixem ouvir Está em libraria Vou rodar Está à direita Está à esquerda 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 Anda, puxa o site comigo Puxa comigo Puxa comigo Está em baixo, está Pete Está em baixo, está Pete Nice, defusa Está a traiar do menino Para não fazer má figura Não vai rolar Está na esquerda Está na esquerda Está na esquerda Estou todo magalo Porque eu não sabia que estava a partilhar Puto, o que é que eu queria fazer? Eu tinha que fazer É a seguir este jogo Eu ainda tenho que melhorar algumas cenas Mas que tipo, está fixe Não está Fred Tipo, fora... O título e assim Está bacana até Se você quiser falar para mim, diz que eu não estou ouvindo. Tu partilhaste? Passamos na porta. Tu falar para o Fred, se ele meter um story ou assim. O que Renan? O que é que estás a dizer? Está agora com necessidade. É a ver, achou. Anda. Ui, você está a falar, mano. Como assim, puto? Não detires os orelhas. Oh, 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 oh. Está a medir? Então deixa-me ver, deixa-me ficar a ver. Que é a minha posição. Vamos nadar aqui conosco. Bem, eu estou perdido, completamente perdido. Eu vou tentar dizer mais ou menos. Aqui dentro, os cemitérios ou as construções. Ei, tipo aqui também é o CT. Se tiver aqui um gajo, tipo aqui, é o CT onde eu estou. A gente costuma dizer que é CT. Ali é o ninja, ao fundo. Aqui. Ele está a cagar completamente. Para o que eu estou a dizer, mas tranquilo. Não, não, não. Estou a ouvir, estou a ouvir. Olha, eu esperei que ele for para o meu irmão. Diz, mano. Certo. Certo. Não é o CT tipo. Estou a medo, se vai chegar aqui. Não estava. Pensava que ia estar rápido. Eita, mano. Estás cheio daqueles adolescadorias de treze quites. Pensava que eu ia estar rápido. Os terroristas contra-terroristas ganham Vamos sair Jogar é contigo Vou dizer pro gás mandar pedido Só pra... Vou meter flash Só gás No B Tem um casa Tem um casa Tem um casa Tem um casa Deixei o mid Não vou deixar ela morrer Jogar uma grenade Tão a sair da casa aqui Aqui em baixo Que cheiro que eu corro Eu ia marcar tipo como no forte E não tava a dar Vai a frente Tá um mid 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 Flash Me matoi a bomba Vá Olha o Rodri Tem já de agulha Tem? Tem a minha Quase toda Foda e grave Tem um monte de gente, até quatro aze a um Oh mano, eu gosto de dizer que eu sou Smurf Eu não jogo Broa Broa Quer dizer porque eu achei piada em um Broa O Fred era a Kodia Porra não joga Kodia Sabe o que? Estou dubado, estou dubado, estou dubado Eu vou destacar a B Estão rechabé, estão fechado Estão rechabé mas... Estão rechabé mas tinha dois casas Sabe? No final não Com o terá smoke e vou-me embora Mano a mim tipo o cara está a bugar E para mim, os vossos nomes é verde, ruxa, azul e amarela. Espera, espera. O que? Passa um CT, tem um CT. Um das tuas costas, Moreira. Morto. Que mentira usa esse gajo, não é gol 2? Bomba drop. Sephora é horrível. Esse gajo é não rank. Não sei como porra. 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 Deixa, deixa. Deixa, deixa. Não, não. Não sei como porra. Não sei como porra. Não sei como porra. Não sei como porra. Olha aí, eu tenho aqui duas, tenho aqui duas. O Kakao já foi, deixa a hora. Estão dois mid, dois mid. As chamas? Ah, elas estão a vir atrás. Queres picar, Santiago? Queres picar aí? Espera. Espera aí. Ah, puta. O gajo veio aí numa cena que tu não conseguiu. Estão dois mid, dois mid. Ele vai se picar para mim, queres ver? Deve ser A. Tem casa, tem casa, tem casa. Tem B.A. Aguenta. Bom, me drop. Matei casa. Tudo bem. Oh, não tive os seguintes no ciclo. Mãe, tanto devagar, não sei porquê. Oh, mano. Desliga na internet. Estou gostando de x de git, mano. Que foa. Podem aumentar, tipo... Coloca isso, tipo, para a área de cor, ou caralho. É só uma dificuldade. Parece botes. Parece estar numa leasing. Aqui é mesmo. Tem um bocadinho. Também tem um bocadinho. Deita. Tem mais? Tem mais lá. Bomba drop. Bem. Isto é corrida, é a fila. É ciclismo. É ciclismo. É ciclismo. É ciclismo. É ciclismo. E tá tudo no... E a... 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 Vamos! Volta aí, volta aí! 4% Pumba! TG1 1 casa Tempo de dar muita piada isto, foi a esquecer Se outros jogos fossem assim, hein cara? Subias de uma forma... Pois Mas... Também... Era um bocado... Um bocado estranho Tipo... Ninguém... Era tudo uma merda... Olha... Mas tem cara a bomba e vai plantar os bens Deu saíram Yeah Mandei alguma coisa para piscar aqui no aflo Vamos ver, vamos ver Não passa aqui ninguém Manda abrir uns tremolses Fogo é mesmo e uma... uma objeca Uma objeca Vamos buscar a bomba Mas porquê que eu hoje não vou ir buscar a bomba? Olha... Sabe uma coisa? Eles só tem 3 gajos Eles vão desistir Olha... Ao menos... Faz um isboot Mais rápido Tava lixado deste gajos morrer Vi agora a repetição Vamos dar a voz Eu acho que esta... Quando foi desconectada... A internet tem melhorado Então vai circulando, pão O que está a gente me levantando? Fale... Até precisa ir para uma... E aí? Olha... ...ele... A gente quer ir para uma... Não se sai aqui ou até? Me espalhe... Mas mete aí... Não se sai aqui ou até? Isso eu já vou de foco Isso eu já vou de foco Bora, todos ao foco Não é que seja no meu próprio e-mail, como é que eu vou deixar? Olha! Vamos ao foco! Oh mano! Bora! Oh puto! Tu estavas madá puto! Não foi de foco em mim! Sim, tu disparaste-me! Pardala, pardala, deixa-te acertar! Pardala, deixa-te acertar! Pardala, deixa-te acertar! Bem, pardala! Gostíssimo, desidia-te acertar! Tu acertaste-me? O que? Oh mano, queres ver como me acertaste? Pardala atacou um companheiro de equipa, não me acertaste! Foi um gajo que o gajo matou-me, mas tu acertaste-me! Não vejo! Eu estava a te dizer! Hum, nem deu o barulho! A bomba está a drop! O teclado e a stream do Rei aberta! É isso Fred, é isso! Gostei desse vídeo! Só que eu... Eu não me disse! Eu... Me disse pensava que... Não está a baixar a voar! Eu só te mandei a tipo... Mas ficou boa e fixe! Ok! Ficou boa e fixe! Só falta o PC e ia bombar! Hum... Cuidado! Estão mitos! Eu estou ouvindo pistola, eu já nem compro nada Dois de casa, cuidado Tem dois, Rodrigo Eu vou tentar ir de pistola e eu boto o Atom A pistola não de faca Eu fui de pistola, nem comprei nada Tá um medo Calma meu bem Oh, está a parte, sorry Não Não, não, eu estou vivo O que, o que? João Pedro Não, não, eu estou vivo Não sei o que é Não, eu Fogo, o que é isso? Desfuzindo a bomba Eu acho que já sei quem é Pode ser o meu tio O que, tio? E é o mais novo Desculpem João Pedro É o único Que eu conheço Move it, move it Nós estamos a mandar dois scoops e o cara, às vezes ele está a ir armadinho, não? Eu, pensei que é o maior Estão aí a perder, estamos aqui a gozar, se não tínhamos feito este round Vão perder 16-1 e estão aí a... Puxa, Moreira, bora Mas prontos Bora o nosso scoops Uns morrem, esses ficam assim O que é que está a fazer? Bora, 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 outra vez foco Boa foco, o gajo também Uns morrem, outros ficam assim, não é? Como o gajo diz Eu vi no story de Fred, não é para eu não sei quem é então Mas obrigado João Pedro Deve ser teu conhecido, Fred Eu vi no story de Fred Devo ver as minhas stories Obrigado, eu sei o scoops Até a próxima Ui, não se vou É bem, é bem Ficta já está ligado Que vem Vamos, burro parte tinha Vamos, Bona, bora Vamos, Abra, batalha Vamos, Bona, batalha luc consumo Claro que jeito Mas Vamos, Metti… Quero ser Lillusi Sua man.. Eles é que estão a perder Tinha uma diga ali, eu não encontro Não scope Não, eu não estava a partir Vou dar uma extravada neste caso Na livraria Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh O jogo está muito alto comparado à minha voz Para mim o jogo está no mínimo Mas eu só deixei, ué Consegues me ver, oh Roderick Sempre me disseram que eu era o cowboy Vocês estão a falar bem alto Também Tem que baixar o bom som Sempre me disseram que eu era o cowboy Assim nem que... O cowboy Porque eu estou com uma roba armada Eles... Também agora eu não posso falar muito alto, não é? Mas... E a ver se assim está melhor E é porque assim... Não, não estou Não, não estou Escondido Está melhor Está melhor? Melhor do que isto é impossível, senão eu não ouço o jogo Só tirando o som de fogo Não, não estou Não, não estou Estou todo enlogado Não, não estou Não, não estou Não, não estou Não estou Corre, corre, corre Corre atrás de mim Porra, todos na faca Eles estão todos, velho Estão aqui, estão Ander, Ander Corre atrás de mim Corre ali eu Acho burro, está Não está nada Renata aí um gajo Tem mesmo esses burros para isto acabar rápido Tem mesmo esses burros para isto acabar rápido Atrás É que eles ganham uma ronda e ficam cheios de paco Eu acho este desanda mesmo Olha Olha, tu? Mas assim vai subir bem a minha respiração Porque eu tenho o micro mesmo Ouve-se, ué, não soube Estou humano Pois, tipo, não dá para melhorar Vocês é que têm que controlar o som Tipo, como assim, se eu meter mais baixo Eu já estou a falar normal Tipo, o volume do micro, acho eu que está normal E eu nem o seu jogo Quase, supostamente para eu ver o jogo Tinha que pôr assim E há assim Senão não o seu jogo Vocês dizem que está muito, muito alto Por isso não deve ter melhorado nada E aí E aí E aí E aí Uma Loto Queiram Gonna E aí you To no He production You You Eu gosto das facas Tá a fuzar, vai Vai lá, vai lá Tem que ir aí Ah tá aí que tava a te fuzar a faca Eu vou jogar a Taser, mano Taser, diga-lhe Taser, diga-lhe Não é que eu tenho a diga-lhe Olha, eu vou estar com a maná Movi-te, movi-te Moral uns no segundo Sai Vitoco pra mesa 5 Hehehe Ei, oh Pardal Tu deixas-te ficar assim Eu não deixo Taser 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 Steiro Estou com isso Caraca Caraca, já perdei pouco Tire-me de 70 Esse aqui já já Ai não, só dá pra empatar Eita Olha o pico Parece artigas Eu tive uma velha Ai quase Eu não pense que tu vou deparadinho É um bote Ai more Olha-me este bote, mano Bora para dar o master que tu balde, pá Onde é que estão os gajos? Olha esse gajos, fez-o passar na faca, mano Já estão a listar um chito Estava a escrever, mano Boa e de merda Eu ainda reparei, porque eu ouvi passos atrás de mim Passos não, tipo Quando cais, jogam nas tipo Não consigo ouvir nada, mas o gajos continuai a falar E eu ouvi, esse gaj vai me passar a faca E eu ouvi ainda uma facada Precisava de ouvir Thanks Bom caber Bom caber Ai ele joga Está à esquerda Peguei a minha planta Eu acho que vocês vão ver isto Eu acho que vocês vão ver isto Eu acho que eu precisava de plantar Estão mortos Estão mortos Estão mortos Estão mortos São mortos Estão mortos Estão mortos Olhos Agora te escrevemos, que aí? O físico te vai escrever e vou me virar para trás, espera, espera, vais ver. Espera, ninguém fica a proteger-me. Oh, mas o gajo matou-me. Tem opos, esse gajo ia equivogar algum tempo na testa. Olha, não pinta, mesmo que eu te taio. Não, não pinta. Não, não pinta. Não, não pinta. Ah, é o bagulho. É o bagulho. Ente? Veja, você já queria que eles conhecem a semana aí. Cada situação mas que tem, sorry... Isso é não é? Ok. E se como é? GG Deixa-me hidratar do... doção, horror Se não, não tava toda a gente Vocês não me deixam? Eu sei que se fossem os velhos, eu ia roubar o... Mas que eu estou... Mas já me tinha roubar o barzinho, puta A rebalvara vai tentar, velho De uma forma... Revolver? Já tinhas revolver. Forte não. Para agora não vou forte. E agora... Era o rapaz que estava aí... Que veio pela partilha de Fred. O que é que eles estão a dizer? Falta ao Rodrigo ainda. Não sei se acaba assim. Rodrigo tem de esperar. Ele já não pode jogar mais. Eu não consigo jogar... Porque eu fui banido. Ainda não tenho ranking. Falta 3 partidas. Por isso eu acho que não vou jogar mano. Eu até ia trocar de conta. Mas ia demorar muito tempo. E depois amanhã... Amanhã também não posso jogar com a conta. Porque eu levei tempo de banho. Opa! 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 Estava a prejudicar a mim. Porque eu estava a baixar o som e não conseguia ouvir nada mesmo. Então tipo... Opa! Vou deixar este som bem assim. Ok. Opa! 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 A gente se sentou. A gente se sentou. Foda-se. Eu não acredito. Eu não acredito? Opa! Eu não acredito! Eu não acredito que eu fiz isso. Não, Fled Fled Fred vai ver se está bom Ou se baixas mais, tipo, vais ter que montar a... Peraí, peraí, peraí Por que venceu assim a dizer, escaramuça O teu grupo de habilidade não vai ser ajustável O que é, o que é? Tipo, quando apareceu para aceitares assim, escaramuça O teu grupo de habilidade não vai ser ajustável Escaramuça Escaramuça Tá fixe, mano Tá fixe, mano Tá um bocado mau, então eu vou baixar um bocado Ele perguntou-me se a mim também disse, peraí Vê se tá fixe, tipo Vê se tá fixe, tipo Peraí, mano, eu agora não me estou a ouvir muito Porque eu estou a tentar meter o som fixe aqui para a stream Vê se tá, tipo, bom agora Eu vou baixar um bocado o meu micro também O meu micro deve estar nas alturas Agora Vê se tá fixe Tipo, tem que estar perfeito Mas Uma cena que seja audível, não é? Porque há uma malta que tá a ver com fones Outra que não Neste caso assim é Peraí Posso? Posso? Um spray da capa Não é? Peraí, não te consigo ouvir Tu estás bem da abaixo agora Ai mãe, que trabalheira Fala lá Um spray da capa ao falar Um spray Agora não dá É impossível fazer um spray da capa agora Mas quando tiver Eu faço agora um spray de tiros Uma Maringa name Vamos todos jogar juntos E aí Não dá Que coisa Não dá O que é isso? Calma, calma Pô, temos que jogar juntos, tipo... Oh mano porque é que estás aí para o B sozinho? Tu ainda não percebeste que era para virar, tipo... O que mano? Helena agora acabou de repetir, ele disse, ah venham lá, venham lá, venham lá. Eu disse 3 vezes para i, venham lá. Então como é que estás a jogar sem som? Não consigo ver o SES, não consigo ver o B. Porquê? O CS estava alto. Ainda há um bocado o CS estava bom. Agora já está mais alto. Tinha de decidir isso. Ainda não posso estar sempre a mexer. Ver se está bom agora. Olha o bloco. Ver se está bom. O que é que está alto? Não sei. Então. Acabei de deixar. Um bocado. Está perfeito. Dez leds já. Ok. Está mesmo bom ali. É tudo isto assim. Olha lá. Vamos. Vamos juntos. Vamos receber todos. Reste sem parar. Falha aí. Meta um smoke ou é que falha aí, não é? Cuidado aí, cuidado aí, cuidado aí. Vou plantar logo. Ah, então, mano. Não é cuidado. Tens que matar. 100 pixel. Não, mano, eu estava a ver plantar a bomba e estava a ver que tu estavas parado, nem sequer foste procurar, nem sequer te puseste à minha frente. Não tenho culpa. Não tenho culpa. Ele está short, só por acaso. Um deles. Está a difusar um bomba está plantada para aí, em princípio. Oh, mas não está aí, puto. Escondo tempo, tempo. Assim, estamos bem. Alguém que diga a calça. Ah, pala-se, dois por baixo, três por baixo e três por cima. Por alante, eu como com a manéide nos olhos. Eu estou preso cá em cima. Eu não posso sair. Olha, furou-me na smoke. Oh, mano, eu estou a ter um azar. Pode subir o som do cesso um bocadinho. Vou ver se consigo, mano. Um bocadinho, então vamos por assim, tipo. Ver se está melhor. Só subindo o meu mão um bocadinho. É nós e as calças. Não acertamos uma. É esse o nosso problema. Não é mais nada. Precisamos de jogar. A gente está parado. Está quieto. Não fala. Espera aí. Não sei onde é que eles querem ir. Eles vão ver, acho que. Vale a pena ir. Eu vou jogar Ender. Joga com calma. Medshift agora. Medshift, medshift. Estão a puxar mid, estão a puxar mid. Short. Oh, mano. Para que é que foi isso? Bem jogado, bem jogado. Vamos explodir o B. Vamos. Siga. Cuidado aí à direita. Para que é que foi essa flash? Também não percebi. Está um backside. Flashaste-me todo, mano. Para que é isso, puto? Já morrei duas vezes por causa de caudas. E foste tu que me mataste. Duas vezes. Já morrei cinco. Estou a fazer um jogo perfeito. Bem jogado. Preciso de ter troco. Acho que... E é o reino. O reino não. Eu compro. De acordo com a adaptividade. E é o reino. E é o reino. De acordo com a adaptiveness. A rápida. E é o reino. Vou fazer um espaço a adapt kollego. É o reino. É o reino. É o reino. Pronto, e ele já está morto, não vale a pena, o parado já está morto. É, não vale a pena, então ele para ali entre duas molas. Nós já não conseguimos avançar. Eu vou, temos que ir. Estão indo ao revólver. Vou dropar a bomba para o under. Blue, pick up the bomb, please. Come. Think we pick out a bomba. Come B, come B. Vou ter que correr. Eu sei, eu vi agora boas. Eu pedi para ele vir comigo, mano. Então, mas eu pedi para ele vir comigo. Ele é que ficou destacado no mid. Se ele estava no top mid, para que é que ele avançou? Era só recuar. Eu não consegui mais comer. Ninguém ouve, puto. Não consigo jogar sozinho. Preciso de alguém, não é? Eu não pus, não tenho gate. Mais ninguém mete. Não. Não sabes. Ai. Agora? Agora? Obrigado. Obrigado, mano. Já vi. Está um short. Está um short. Corre B. Cuidado, cuidado aí. Está em cima, está em cima do ticket. E está aqui um aparte a puxar e eu estou a 19. Eu não consigo. É impossível para mim. É impossível. Tirei-lhe 78. Não dava mais. Está-se feio, mano. Obrigado. Já sei, já sei. João Pedro. Matei três a esta ronda. Está complicado isto. A gente assim não vai a lado nenhum. Vamos. 1, 2, 3, bora. Oh mano, eu tenho a bomba aí pra frente. Bora, sempre a correr. É o típico restos caixas em vez de ser restos. Não já dá pra fazer nada. Tenho que sempre entrar em primeiro. Se eu não entro em primeiro, ninguém entra. Tenho rampas. Um ticket. Vou jogar atrás. Não consigo fazer nada. Tenho que ficar para o último. Estão-me a mandar aí pra frente. E depois ninguém mata. Pior ainda. Não vou a frente, só tenho deagle. Bora. Está um short scout, cuidado. Cuidado. Só olhe pelo bloco. Oh mano, eu ainda comi uma a texera carrinha, puto. Sim, mano. Jogo-se. Estou-me a passar. Não consigo fazer nada, mano, no jogo. Perdermos esta já não vale a pena. Sorte. A culpa não é de um, é de todos, quando perdemos a onda. Não. Tu morres. Pogais que eu estava a dar beito. A culpa é minha. Eu resto à toa. Tu é que estavas a jogar no final, mas a culpa foi minha porque me suicidei no início. A culpa não é de um. A culpa é de todos, agora. É o laranja. Não sei até. Matei. Está um conector, cuidado. Tem a W net jungle. Não piques, não piques, não piques. Conte-te ser. E agora? Não, não estraio. Guardar a W? Ai, Jesus. Não, não piques, não piques. Não, não piques. Bora, racha. Oh, mano, e já pararam todos. Não dá. Porque é que vocês param todos, mano? Eu morro, vocês têm que correr atrás de mim Eu que vos digo, eu estou a ir à frente Ninguém corre Obrigado Só me calei para ver como é que era o início da ronda Tivemos para aí 10 segundos para saber para onde é que íamos Eu não vou, eu não posso ir Tenho pixel Por que é que eu vou rechar de pixel? Já tinha avisado E aí, a puto Então Oh puto, este revolver é horrível Este É este, este revolver é a minha skill Eu enganei-me e cliquei do lado direito, mano Para disparar Que fez aquele barulho de trocado de balas Oh, mano, este grupo não pode receber mensagens, puto Vou sair disto Tu estás naquele grupo que tu Naquele do Sei lá Tu está aqui boa de gente, eles fartam-se de criar grupos Eu vou sair, fogo Eu vou sair, doubled Boa das shots. Boa das shots. Sou silvorelite, eu não jogava para ele há 2 meses. Boa nade. Rampajão. Desculpa. Tá-se? Queres uma faca? Não, obrigado. Não, não. Você, você ganhou. É bem, mano, fico contente, mas não vais estar a dar uma coisa dessas, não é? Não é dar, é trocar por skins. Estás a falar de cada AW? Não. Obrigado. 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 Vale 12€ Por isso obrigado pela proposta mas não Correi Mano, fogo 81 puto Quantos hits? 3 Ok, obrigado na mesma Ya mano, se quiseres o dinheiro Diz-me Queres divulgação? Não é preciso Mas se tu sentires obrigado tipo E se gostares tipo Divulga agora Tipo Só faço isto, epa Só faço isto vez em quando Quando tenho tempo Não levo isto tão a sério Eu quero ir Eu quero ir Mano, o gajo não se cala Epa Se quiseres Se não tudo bem Mas não há problema Eu quero ir Eu quero ir Este vídeo já a sério Hum, tá bom mano Tu é que sabes Se dares ajuda Não te vou dizer que não Não é? Caraca, estouro Pronto, tá bom então Oh Fred Te juro Tu tens que ver isto Mano Vai ver o que eu te mando ai Puto, acho que a gaja é doente Mano É doente Puto Olha o que eu foco Ok, então Porque quando fizer live E quando tiver muita gente Não levo Eu faço isto Ok, obrigada Ok, a andar espetá-me é de shot Agora é ela que, que é ana aí feita Antes um gajo quase que se matava só para receber uma mensagem Não, é período desta hora não Desfazão-me Não, estou a falar para o rapaz Ela gosta e eu é que não Não quero tipo, pronto Ok, parei Parei, velho, já amei Obrigado. Não foi eu.